Quem não gosta de estar com as mãos macias e cheirosas? Essa é a proposta do Spa das Mãos, proporcionar uma experiência agradável e relaxante. A Bio-Extratos oferece uma massagem esfoliante e hidratante, feita com a delicada e perfumada linha Botica Pele Lavanda. É aquele minutinho de beleza que deixa o dia de qualquer mulher mais leve, refrescante e gostoso.